A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem como melhorar, não, né? Vai levando. Sabe quem falou que o médico falou que tem certeza que não muda não essas coisas, não? Que ele só tem seis meses de vida, gente. Eu nem sei o que eu faria se chegar com ele e dissesse tipo, ó, você tem seis meses de vida, e aí? E eu tô tentando te ajudar, tô tentando te agradar, e você não reage a nada disso. Como é que você consegue agir assim, Zé? Como é que você consegue ser assim? Me ensina, pelo amor de Deus, me ensina a ser assim porque eu não consigo. Porque eu mais quero ir no pensar no ser. Me ensina a não pensar no ser porque eu não consigo. É a vida, né? A gente nasce e morre, né? Ai, eu sei disso. Mas é que vocês me dividem muito pouco, né mesmo? É a vontade de Deus, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Tchau. Tchau.